E fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Sr. Fox, trazendo mais um vídeo aqui no canal e hoje é o vídeo de Days Gone. Pessoal, hoje eu vou falar sobre armas que vocês podem usar no começo, porque vocês tem que estar bem armados para situações que vão ocorrer diárias no Days Gone. Tanto em boscadas, quanto você ir atrás de um acampamento ou ir atrás de uma horda. Então eu vou dar algumas armas aqui para você começar. No catálogo vocês vão ter três opções, arma primária, pistola e arma especial. Eu vou dar minha recomendação de cada uma das classes. Agora, eu não sei se nos níveis vocês não tem essas três classes desbloqueadas. Eu vou passar as dicas para vocês, aí se tiverem vocês podem colocar. Bom, eu estou no acampamento de Hot Springs, que é o segundo acampamento que vocês desbloqueiam. Você pega logo no começo da campanha, você joga em torno de duas horas, três, você já consegue esse acampamento liberado. Porque o primeiro, que é o do Copeland, eu fui e não consegui comprar armas. Eu acho que não tem como você comprar arma naquele acampamento. Então, o primeiro que você consegue comprar arma é em Hot Springs. Bom, você vem aqui no Al-Kai, com o mercador. E aí, como é que você está? E aí, Al-Kai? E aqui vai ter as armas. Para começar de primária, eu recomendo a MWS. Ela é uma arma que tem uma cadência muito boa, uma precisão também bem bacana. O dano dela não é a lá grandes coisas, mas ela consegue segurar bem a briga. Ela, você pega logo quando desbloqueia esse acampamento, ele é nível 1. Então, você, se tiver créditos, já consegue comprar tranquilamente. De pistola, eu recomendo a Fussa Curta. Apesar dela ser condição péssima, nível 1, ela é uma 12. Então, cara, 12 de perto, quando você pega, sei lá, algum grandão, talvez, ou um Celere da vida, que é muito rápido. A 12, ainda assim, te ajuda bastante, cara. Ela dá um dano bem bom, mano. Então, também é importante você diversificar as suas armas. Você evitar colocar uma mesma submetralhadora, uma 12, mas é a minha opinião. Em especial, agora já vem um ponto mais específico. O que acontece? As duas são muito boas. Porém, tem diferença. A Sniper, eu a recomendo mais para situações diárias. Porque você pode pegar uma emboscada, ou você matar um inimigo a longa distância, ou quer fazer um estilo mais stealth, ou quer ir de camper. Então, a Sniper é uma boa. A MG45, por questão, ela tem outro problema. Por quê? Você consegue ela no nível 3, de confiança. Eu deixei aqui, vou deixar no card para vocês verem, como upar rápido os níveis de confiança no acampamento. Então, você pausa esse vídeo, assista o outro, e volta para esse. Bom, pessoal, a MG45 é muito boa para hordas. Ela tem, cara, ela tem a cadência no máximo, cara, uma precisão sinistra, um alcance fenomenal. Então, quando vem aquela horda, aquele zumbi estuda, aglomerado, cara, a MG45 faz uma festa e um estrago espetacular, cara. É divertidíssimo usar essa arma. Bom, pessoal, essas são as dicas de armas que eu quis passar para vocês. Lembrando que vocês não precisam seguir elas. Elas são do primeiro acampamento. Quanto mais você avança na história, mais acampamento te bloqueia e, com consequência disso, consegue melhores armas. Essas são as do começo, para você não ficar zerado, com arma fraca e essas coisas. Bom, pessoal, enfim, eu espero que tenham gostado do vídeo. Deem um like, comentem se quiserem e um abraço, pessoal. Tchau.